Hoje eu tô suave, cheia de vontade Quem disse que mulher também não pode aproveitar Dizem que ele não quer namorar comigo Tô nem aí, tô na intenção mesmo de só usar Se você não quer compromisso, então fechou Não tô afim mesmo mais de viver de amor Não me iludo mais, pra mim tanto faz Eu vou pegar você só pra me satisfazer Se é outra dia que cê quer, então vem Se é uma noite só, vem que eu sento bem Vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Mas tô avisando mais que isso eu não vou querer Se é outra dia que cê quer, então vem Se é uma noite só, vem que eu sento bem Vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Mas tô avisando mais que isso eu não vou querer É outra dia, é um lance Essa mina é danada Morde o beicinho, faz carinha de devassa É outra dia, é um lance Essa mina é danada Morde o beicinho, faz carinha de devassa Tô suave, cheia de vontade Me diz que mulher também não pode aproveitar Dizem que ele não quer namorar comigo Tô nem aí, tô na intenção mesmo de só usar Se você não quer compromisso e não fechou Tô afim mesmo mais de viver de amor Não tudo mais, mas tanto faz Eu vou pegar você só pra me satisfazer Se é a ousadia que cê quer, então vem Se é uma noite só, vem que eu sento bem Vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Mas tô avisando mais que isso eu não vou querer Se é a ousadia que cê quer, então vem Se é uma noite só, vem que eu sento bem Vou fazer de um jeito que tu não vai esquecer Mas tô avisando mais que isso eu não vou querer É ousadia, é um lance, essa mina é danada Morde o abecinho, faz farinha de devassa Se é ousadia é um lance, essa mina é danada Morde o abecinho, faz farinha de devassa Tchau, 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 tchau Obrigado.